Pessoal, hoje minha mãe vai falar primeiro, né? Porque ela vai falar primeiro, tá? Então vai, mamãe! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, além de mostrar a bagunça que o tio fez aqui em casa, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, eu vou mostrar o que veio no material da escola que a prefeitura deu na escola da Alice. É, gente, aqui tem a mochila da escola, né? Porque eu já coloquei um negócio ali dentro, que é a caixa. Tá, mas vamos falar um pouco. Gente, nós estamos no mês de março, hoje é... nem sei que dia que é hoje. Aqui eu tenho um calendário de ver todos os dias. Tem, mas eu esqueci que dia que é hoje, peraí. Segunda foi nove, dez, onze, acho que hoje é doze. Doze demais. As aulas começaram em fevereiro, né? Começo de fevereiro. É, gente, eu já tô começando com as aulas, porque agora eu comecei. Tá, deixa a mamãe falar com o pessoal aqui rapidinho. Aí eles deram uma lista pra gente comprar material, né? Então, comprei os materiais, né? Pra ela. Comprei mochila, caderno, é... A bolsinha dela eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Só que aí eles mandaram o material agora. É, por sinal, muito bom. Estão de parabéns, né? Ô, gente, aqui a mesa, ela tá quase arrumando com a mamãe aqui. Eles estão de parabéns pelos materiais, muito bom. Vou mostrar pra vocês. Só que assim, eles podiam ter avisado que precisaram de comprar material, né? Que a escola ia dar pra não precisar da gente comprar. Mas, em todos os casos, vou mostrar primeiro o que veio dentro da mochila. E eu, gente, o primeiro eu ganhei a outra mochila que já tá velha, né? Tá velha, mas você só usou um preço. É, só usamos eles, mas já tá velha. Veio régua, veio dessa régua, que ela pegou assim, a régua. Meu Deus, eu não tenho essa idade pra usar régua, não, gente. Veio um caderno de desenho. É, tem até uma assessorinha. O caderno é assim, simples, né? Mas é capa cura. E, ó, gente, esses caderninhos que tem esses negocinhos assim, tem que ter muito desenho. É, tem que tomar papo muito no esquemato. Aqui, ó, o caderno é capa dura, um caderno bom, né? Só encapar, né, com papel contact, que fica bem, né, coloca o desenho que quiser. Mas, muito bons os cadernos, ó. Vou guardar pra depois, porque ela já tá usando os dela, né, então... É, gente, porque eu acho que eu só conto aqui, minha mochila vai cagar. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. Veio quatro cadernos e cinco com o de... De artes, né? Mas dentro da mochila... Eu acho que caiu os negócios. Caiu não. Dentro da mochila, mostra pro pessoal aí o lápis, quer ver. Ô, pessoal, esses são lápis de colorir. Eu acho que parece que tá com um lápis de cera, mas... Mostra pro pessoal. Tem esses lápis aqui. Porque é só conta que minha mochila está estragando, que é aí que eu vou usar esses materiais. É, então vamos tirar aqui pra mostrar pro pessoal. Gente, vem aqui... Mais uma, pera aí. Arte Feliz, não conheço essa marca. Vieram lápis preto, que é uma coisa que o menino some demais. Dá conta, não sei que milagre toda a vez. Aí eu uso os outros. Tem que ter cuidado com o material. É, mas o pessoal, a mochila vai até a bundinha. A mochila vai até a bundinha? É grande? Meu Deus! Pera aí, deixa eu olhar a batata. Conta pro pessoal aí quantos lápis que tem. Ô gente, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, tem seis lápis. É o que eu tenho que mostrar porque a minha mãe tá fazendo comida ali, ó. Pessoal... Olha, gente, aqui ó, tem dois desses negócios aqui. Não, veio um apontador só. É, tem que dizer, veio dois. Não. Ah, veio dois? Minha mãe tá confundindo que só tem um e veio duas borrachas, veio uma cola. Achei que tinha vindo um apontador só. Eu já tinha comprado um pra ela que tem sequência de caixinha. Ô, deixa eu colocar aqui. Pera aí, deixa eu vou mais explicar pro pessoal. Eu já tinha comprado, porque eles pediram um berço de caixinha assim pra criança não ficar levantando toda hora pra apontar e nem sujar a sala inteira, né? Essas borrachas que vieram aqui, ó, não é muito boa não, tá? Já tá manchando, ó. Só de ficar perto do lápis já manchou, mas ela tem a borracha dela. Eu vou pegar uma dessas aqui pra me levar pro meu curso, porque eu tive que pegar a minha borracha e dar pra ela. Não foi? É, então eu vou pegar a borracha, uma dessas aqui, eu vou ficar com ela pra me levar pro curso, tá bom? É, e essa daí? Essa vai ficar de reserva. Os lápis vão ficar de reserva, porque você já tem. Pega aí, né? Deixa eu colocar a cor aqui. Tem mais que ver? Tesoura. Vem tesoura. É, eu não peguei tesoura da minha cor, porque eu gosto de lodo e de roxo. Mas isso aqui é quase um roxo, ó. É, até que parece. Ah, é roxo. Quase roxo. Ô, gente, eu vou colocar as matérias aqui, que a gente já viu. Então, ó, eu vou, vai ficar guardado. Os lápis, os apontadores, borracha, que já tem, né? Então, não vai precisar. A régua também, você tem uma pequenininha, não vai precisar. Essa aqui vai ficar guardada, tá bom? Eu não gosto da pequenininha. Mas você tem mania de brigar na escola. Não pode brigar na escola. E eu pegar uma régua dela, você tacar na cabeça de um menino e machuca. É melhor a pequenininha. Não pode brigar na escola. Conta pro pessoal lá. Tão fazendo um negócio. Mudando de assunto, né, gente? Tá difícil o negócio aqui, tá difícil. E, o que que veio esse aí mais? Veio cola, gente. Veio uma cola grande. A dela é pequena. Então, eu vou trocar. Porque a cola... Mas, ô, gente, aquela cola é da minha mãe, que ela me emprestou. Agora é a minha. Não, agora se eu levar essa grande, vai me devolver a minha. É. Tá bom? Agora eu vou comprar a mochila, gente. A mochila. Mas, ô, gente, essa cola... Eu vou tampar aqui o nome aqui, né? Porque tem o nome da cidade, tudo. Eu vou tampar. Mas a mochila é boa. Deixa eu fechar ela aqui. A mochila é muito boa. Mas, ô, gente, essa cola aqui é muito ruim porque a cola fica indo aqui, ó. Fica indo aqui. Eu acho, gente, que eu vou ficar com essa mochila pra mim. Essa doida, essa mochila é pra criança. Ai, eu gostei muito dessa mochila. Ô, gente... Ela tá me lembrando com o sol, vai ficar muito boa. Olha aqui. Ô, gente, a minha mãe é muito louca. Ela é muito louca. Eu quero essa mochila pra mim. Não, menina. Dá essa mochila pra mim? Quase que ela é de menino grande, mas é minha. Me dá. Ela dá. Você vai querer com essa ou qual que a mamãe comprou? Ah, eu prefiro essa porque eu achei mais bonita. Mais bonita do que a que eu comprei? Você já mostrou pro pessoal qual que eu comprei? Pega lá pro pessoal ver. Sua de rodinha. Nossa, gente, roupa de rodinha é caro. Pra entrar caro, a menina prefere. É caro mesmo. A mochila de rodinha é caro. E a professora diz que quem é do escolar vai fazendo a fila assim do escolar. Tá. Aí, gente, a mochila é essa. Ó, achei bonita a mochila. Boa, bem reforçada, ó. Tem um... Aqui, ó, tipo um... Mais fofinho, certo? Pra não machucar as costas da criança. A mochila de rodinha, ela tá aqui, ó. Ela é de gatinha, mas eu não vou... Ai, mas ela não... Tá pesada. A dela é da gatinha. Tem dois índices aqui. Vou ter que colocar a mão nessa mochila da escola. Gatinha na perda. Tô tampada aqui. Ó os cadernos dela, ó. Agora tá usando um monte de caderno. É, minha mochila tá tão pesada que até tá caindo toda hora. A bolsinha que eu fiz pra ela, ó. É, de curixinho, que eu tô bem gostei. E hoje tem para casa. Podia vir bolsinha também na caixa dali. Ai, gente. Ai, gente. E eu ouvi dizer que vai ir com tênis também pros alunos, né? Vai chegar o tênis. É, porque a Gabriela, ela sabe. Chegou já o tênis? Não. O tênis é bem bonito até. É. Então, hoje temos para casa. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que o Pio Fio fez hoje aí. E vou encerrar o vídeo porque, ó, tem para casa pra fazer. Ô, meu Deus, tem que ter muita paciência pra ensinar para casa esses meninos. Né? Mas, é claro, eu não sei de nada. Sabe sim, tá aprendendo. Tá estudando pra aprender. É. Não é verdade? Tá sussindo? Tô. Olha lá, fala pro pessoal que eu venci pra casa agora. Ah, vocês notaram, gente? Eu cortei franja de novo. Eu não consigo deixar minha franja crescer. Inclusive, eu amo tomar de franja. Pois é, você quer cortar de novo? É. Eu achei tão uma franja tão assim, ó. Então tá, gente. Vou colocar um pedacinho. Eu vou falar tão bonita. Então, eu vou colocar um pedacinho que o Pio aprontou aí pra vocês verem. E já volto pra poder despedir de vocês. Pessoal, tô aqui à tarde. Quase pegando no sono. É... Eu vi a vez pra escola. Dei uma ajeitada nas coisas. Mas... Como é que dorme? Vocês estão escutando? Sabe por que ele tá agitado assim? Ele tá sujando demais a casa. Então... Falei com ele assim que ele vai ficar de castigo uns minutinhos lá na gaiola. Porque eu vou ter que dar uma limpada no rack, no guarda-roupa. Onde que ele passa, ele deixa um rastro de sujeira, gente. Faz cocô no chão. Ele fica batendo o bico nas coisas assim. Não sei o que que ele arruma aqui suja e fica tudo branco. Eu deitei aqui pra descansar um pouquinho. Pra dormir um pouquinho. Só uma cochiladinha, sabe? Pra depois levantar e fazer as outras coisas que faltam. Mas ele não deixa. Olha. Vou mostrar pra vocês onde é que eu coloquei ele. Os minutinhos de castigo dele. Porque tá demais. Ô, senhor. Dormir não tem jeito, né, Pio? Não tem, né, Pio? Como que dorme, Pio? Você vai ficar uns minutinhos aí, Pio. Porque eu não tô aguentando você fazendo a sua sujeira, não. A sua bagunça. Daqui a pouco você sai daí. Mas você vai ficar um pouquinho na gaiola? Você anda a casa toda? Suja a casa toda? Derruba o seu painço pra todo lado? Hein? Tá querendo sair daí? É? Tá doido pra sair daí? Vai, eu dormi. Vou ter que te tirar você daí. Não vou, não? Não vou, não vou? Vou mostrar pro pessoal aqui o que você tava fazendo ontem. Voou lá no espelho, gente. Ele voou lá naquele espelho lá pra poder namorar no espelho. Vou mostrar pro pessoal você namorando no espelho. Que mamãe teve que te pegar você. Ai, 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 ai. Você quer sair? Você quer sair daí? Hein? Ah, vou deixar você mais um pouco. Tá bom? O que que foi? Você quer sair? Pio, não tem nem 10 minutos que você tá aí, Pio. Eu vou mostrar pro pessoal o que que você faz lá no rack quando você tá solto. Ô, gente. Isso aqui é ele, ó. Olha aqui. Vou ter que passar um pano e limpar, ó. Que eu tô falando com vocês que ele faz aqui, ó. Ele fica batendo o bico aqui. Eu não sei o que que é isso. Olha aqui a sujeira que ele faz. Tem condição de eu deixar ele solto o dia todo? Não tem. Tem que prender um pouco, soltar. Aqui em casa os bichos são todos rebeldes. Olha a sujeira. Mostrei pro pessoal o que que você tá fazendo. Mostrei pro pessoal o que que você tá fazendo. Ah, mas eu não vou ter jeito de eu dormir, né? Aquilo ali também é serviço seu, ó. Ó, mamãe já vou à varanda lá por causa das bagunças da Júlia. Agora tem bagunça do Pio pra arrumar, gente. Eu não aguento. Eu não dou conta, não. Ô, senhor. Vou deixar você sair um pouquinho, tá bom? Porque senão você não me deixa eu puxar lá, não é verdade? Não é verdade isso que você faz com a mamãe? Não é? Aí, pessoal, pra limpar a sujeira dele lá, eu vou usar esse pano aqui, ó. É um papel, na verdade, mas que é um papel grosso. Já mostrei pra vocês. Vou lá limpar o rack com esse aqui, porque ele é reaproveitável. Tô falando que ele pode ser usado até três vezes. Aqui tá água sanitária, ó. Porque eu joguei água na varanda com água sanitária. Eu molho ele pra limpar as coisas, tá? Molho. Vou jogar um pouquinho de detergente aqui. Oi, oi, oi. Só uma gota. E assim eu vou limpando a poeira das coisas. Eu gosto desse pano, gente, porque ele... Pano não, isso é um papel, né? Porque você limpa, depois você não tem que ficar lavando e tudo. Eu só reaproveito ele umas duas, três vezes, ó. Eu venho com ele aqui mais sujinho de detergente. Tem uma baguncinha aqui. Eu, com uma mão, limpar tá meio complicado. Ó. Passa assim, ó. O espelho aqui tá bem sujinho também. Aqui na sala, a Liz também é uma que suja bastante as coisas aqui, porque ela vai comendo. Vai largando aqui em cima. Tô brigando com ela pra aprender a levar pra pia, mas tá complicado, viu, gente? Ô, menininha preguiçosa. Aqui, faço um paninho no computador. Aí eu vou passando no rack todo. Aqui, ó. Tem um serviço da Liz aqui, ó. Uma caneta toda quebrada. Aqui, onde que o Pio faz a bagunça dele, ó. Esse papel é bom pra limpar por causa disso. Ó. Olha aqui a situação. Ô, Pio. Onde que você tá, Pio? Você já voou pra onde? Onde? Olha aqui, gente. Olha aqui. Seu guento. Aonde que você fica? Mostra pro pessoal onde você fica. Mostra. Mostra onde você faz a sua bagunça. Mostra onde você faz a sua bagunça. Mostra pra mostrar. Mostra aí como é que você fica. Olha lá. Aquilo ali é puleiro, gente. Isso não é puleiro não, gente. Ô, senhor, tem misericórdia. Eu tô limpando aí, Pio. Não, 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 não. Vai lá pra sua casinha lá, que senão eu vou te prender de novo. Vai. Vai, Piozinho. Vai. Dá pra sua casinha. Então, foi isso que o Pio aprontou, né? Ô, gente, mas, ô, gente, o Pio todo mundo vai na sala e suja o rato. Ele faz o quê? O Pio, ele vai lá na sala e ele suja o rato. Ele faz cocô, ele deixa a pena. Suja. Agora, quem que é o mais bagunceiro aqui de casa? De todos. De todos os animais. Cadê meu negócio? Hein? É o Pio, a Bóra, o Tia, a Júlia ou as galinhas? Quem que é o mais bagunceiro de todos? Eu acho que é a Júlia. Com certeza é a Júlia, gente. Ô, Júlia, a... Ô, gente... Ô, gente, confundi vocês com a Júlia. Ô, gente, a Júlia, ela, ela... Naqueles dias, ela tava batendo na galinha, tava mordendo ela. Pois é, e por que agora ela fica onde? Ela fica no outro lado, gente. Onde ela ficava naquele lado ali, mas... Ela agora tá naquele lado. E ela tá estragando tudo. Pois é, e de quem que é a Júlia? Nossa. Não. Quando chegou, ela ia cuidar da Amanda. Agora ela é de quem? Minha? É, porque é você que cuida dela agora. Ela tá ajudando a Amanda. Não. É vocês duas. Então, você que vai cuidar do cocô e a Amanda cuidando do xixi. Pronto. Ai, ai. A Amanda que cuida dela agora. Então, gente, é isso. Peraí, gente. Deixa eu encerrar o vídeo. Peraí. O pessoal já se sentou. E já se sentou. Gente, esqueci de falar uma coisa assim. A Dorothy também estraga tudo. Não, a Dorothy não estraga não. A Dorothy fica mais intocada do que tudo. É, gente. A cadinha da Dorothy é um negócio de lavar roupa ali. É na máquina. Eu já mostrei pro pessoal já. E agora a Alice não estuda mais na escola pequenininha, né? Que tinha uma escola preparada pras crianças bem pequenininhas. É, porque naqueles dias eu tinha três meninos. Pois é. Agora você estuda na escola grande, né? Uhum. Então, é. Vamos dar tchau, pessoal. Encerrar o vídeo. Pra poder fazer o para-caso. Tá, gente. Até eu posto meu vídeo. Porque eu já vou fazer meu para-caso. É meio complicadinho. Tá. Então, dá tchau. Encerra o vídeo pra mamãe hoje. Tchau, pessoal. Mas se você quer vídeo mais de escola, se inscreva. Tá. Se vocês querem mais vídeo de escola pra se inscrever. E quem gostou desse vídeo, faz o quê? Deixar o joinha. Essa aqui foi criada desde pequenininha nesse mundo do YouTube. Sabe tudo de YouTube, né? É. Ô, gente. Eu sempre quis fazer vídeo porque minha mãe não deixava. Ué, eu deixo, mas se você quer tomar conta do meu canal, se deixar, você fala o tempo inteiro do meu lugar. Você sabe que eu gosto de fazer vídeo. Eu sei. Eu vou deixar você participar mais. O pessoal quiser, né? Que você participa mais, né? É, gente. É. Você não pode... Você já tá enrolando como fazer para-caso. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.